Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não sou boiola pra ser forno manso e bicha Toli, 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 tola Tem pizza, tem fogazzo e macarone pra manjar Toli, 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 tola Bambina vê se aprende e termina o tem que arrotar Eu não preciso tarde gostoso Não sou sorvete pra ser mio cremoso Eu piso fundo quando salgo as bambinas Comiogurtina e ponto zero a gasolina Toli, 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 tola Tem pizza, tem fogazzo e macarone pra manjar Toli, 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 tola Bambina vê se aprende e termina o tem que arrotar Toli, 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 tola Tem pizza, tem fogazzo e macarone pra manjar Toli, 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 tola Bambina vê se aprende e termina o tem que arrotar Hey Vem cá no o set Você é o bem Legenda Adriana Zanotto